Luminárias Minecraft, a decoração é um presente perfeito para os fãs, com temáticas como bloco de minérios em diversas cores e a tocha com suporte para a parede. Adquira agora 10% de desconto utilizando o cupom promocional. Clique no link na descrição e venha conferir. 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 Então vamos clicar aqui em jogar, né cara, e olha só mano, aqui tá abrindo bem rápido essa beta, pelo menos no meu celular, cara, até a versão beta passada demorava bastante pra tá abrindo o jogo, porém aquela tela vermelha, né, não ficou por muito tempo na tela, né, e basicamente abriu no instante, que beleza, eu fiquei surpreso com isso, que bom, né, que isso aqui foi melhorado, né, agora pelo menos aqui no celular da Xiaomi, no meu no caso, né, não tá tendo mais esse problema de ficar por muito tempo naquela tela vermelha aí, cara. Então enfim, basicamente essa aqui é a beta, ó, aqui no caso tem aqui algum resumo, né, do que foi adicionado aqui, porém vamos estar vendo aqui com mais detalhes, né, o que mudou aqui, cara. Então a versão aqui, ó, 1.19.0.28, Render Dragon, né, que é aquele recurso que bugou, né, agora a versão oficial da 1.18.30 aí, beleza, está aqui nessa beta, beleza, basicamente aí, porém se largar nessa beta é porque é algo normal, né, cara, é algo que é normal, a beta tem que largar mesmo, né, porque se largar aqui, né, na versão oficial não pode estar acontecendo isso, né, Enfim, cara, então nessa versão beta aqui nós tivemos aqui o modo espectador implantado, né, aqui como uma opção, né, este é para você estar podendo jogar com ela, beleza, então se você quiser testar o modo espectador, você vem aqui em experimentos, beleza, utilizando a nova interface E abaixo que já está usado no selvagem, né, vai ter o modo espectador e é só você ativar aqui, beleza, e aí você vai poder estar testando o modo espectador, né, isso aqui é igual na versão oficial que saiu ontem aqui pra gente, beleza, então, nisso aqui eu não vou mexer, vou vir aqui em X, né, e vou ativar, obviamente, tem o que nós vamos precisar, aí vem aqui em geral, vem aqui no nome do mundo, vou colocar 1.19.0.28, beleza, 28, aqui o modo de jogo vai ser no criativo e basicamente é isso, né, já temos quase tudo configurado. Agora bora ver aqui o novo disco de música, né, que chegou nessa versão beta, que já tem Minecraft Java, então, basicamente, vamos lá, ainda estou surpreso, né, como o Minecraft já abriu aquele gelo no meu celular, né, pelo menos nessa versão beta, né, porque estava muito bugado, isso aí, cara, e faz muito tempo isso aí, mas, enfim, mano, então, beleza, entramos aqui, ó, está dando umas lagadazinhas normal, né, versão beta aí, então, beleza, de cara já vamos mostrar aqui pra vocês, no caso, o novo disco de música e também o novo fragmento, né, que foi adicionado aqui nessa versão beta aqui, cara, esse fragmento, vai servir pra gente estar fazendo o novo disco de música aqui do jogo. Na parte dos discos, né, você pode encontrar esse novo disco de música, aqui, ó, que ele se chama Samuel Alberg, cara, 5, mano, é o nome da música aí, não sei se foi o cara que criou, mas, enfim, né, mano, aí tem um disco de música aqui também, né, você pode estar vindo aqui, colocando no Toca Discos, no Jacky Box, beleza, e, basicamente, pra você craftar, galera, no caso aqui, esse disco de música, você pode estar craftando ele no Survival, você vai precisar, no caso, de nove fragmentos desse disco aqui, beleza, cara, então, vem aqui na crash, você coloca nove fragmentos aqui desse disco, né, que você consegue fazer aqui o disco de música novo aqui, cara, bora testar aqui o som dele, né, eu quero ver como é que vai funcionar aqui, cara, tô curioso pra saber, então, bora ver isso aqui. É, não tá saindo nada aqui, cara, acho que a gente tem que baixar algum pacote de música aqui do, é, no Match Place, beleza? É, galera, eu não consegui encontrar, mano, deve ter uma categoria música, não, isso aqui é outra coisa, velho, né, que eu tava procurando não, beleza, porém, mano, como eu disse aqui pra vocês, a gente tem esse novo disco de música, que, provavelmente, pra você estar conseguindo reproduzir esse disco de música aqui no Jacky Box, você precisa baixar um pacote extra, né, pacote extra que eu não sei qual é, beleza, cara? Então, basicamente, esse é o disco de música, como eu disse, pra você fazer ele, é só pegar aqui nove discos, é, nove fragmentos de disco e colocar na question table, e assim você faz aqui o disco de música, né, esse novo disco de música aqui, cara, ele pode estar sendo encontrado, no caso, nas Ancient City, beleza, somente lá, aí, mano. Então, vamos dar aqui um barra locate, né, pra gente estar indo pra Ancient City, né, barra locate e pegar as coordenadas. Então, agora, chegamos aqui, né, no caso, aqui na Ancient City, beleza, e como eu disse, vocês podem estar encontrando aqui esses discos, ou então, fragmentos deles, aqui, nas Ancient City, né, nesses baús aqui, cara, porém, é um pouquinho difícil de encontrar, mas é difícil, né, não é impossível aqui, beleza? Então, aqui tem um fragmento do Echo, né, que você utiliza pra estar fazendo aquela bússola, né, e tal, aquela nova bússola aqui, e beleza, é isso aí, cara, estamos aqui nas Ancient City, né, tudo e tal, bem de boas mesmo, então, sobre coisas relacionadas ao Arden, beleza? Beleza, primeiro, né, vamos estar pegando aqui o Arden, né, que a gente precisa estar falando essas coisas aqui sobre ele, belezinha, 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 que o Arden, beleza? Invoca a guarda, né, basicamente, então, é isso aí. Então, a primeira coisa aqui sobre o Arden, né, que é agora, ao usar o seu ataque, a distância, né, que ele faz, empurrão em vertical, agora, respeita a questão da direcionalidade aqui, beleza? Outra coisa, né, que ele agora ignorará escudos e armaduras e terá uma mensagem de morte personalizada, então, basicamente, se eu vir aqui, cara, colocar um escudo e uma armadura em mim, Ele meio que vai ignorar tudo isso, né, basicamente, aí, vai meio que colocar um dano muito grande aqui na gente, beleza? E nós, primeiros, aqui, cara, então, se eu tá pegando aqui a armadura bem rápido, é isso que a gente precisa estar vendo isso aqui, né, cara? Obviamente, né, uma reviewzinha básica e a gente tem que mostrar as coisas aqui, beleza? Colocar aqui a armadura e o escudão básico aqui, beleza, mano? Agora, coloca aqui no modo survival, né, pra gente estar podendo, né, ver isso aí, essa nova mensagem, né, e também esse negócio aí sobre o escudo, né, que tava falando aqui, né, cara, Agora, chama a atenção do Arlen, né, cara, já ganhei uns efeitos aqui de escuridão, então ele tá aqui por perto, né, não sei cadê ele, cara, o bicho simplesmente sumiu E pra ele aparecer, né, é um sacrifício, né, cara? Eita, moleque, eu esqueci que ele tinha spawnado dois aqui, cara, ó, ele vai ignorar, ele vai ignorar a nossa armadura, tá fazendo aqui barulho e tal pra ele escutar Olha só isso, olha só isso, ó, ele matou de boas, ó, matou e ignorou totalmente a armadura e o escudo, né, que a gente tinha aqui, cara, e essa mensagem aqui pra ainda não... Não apareceu aqui, cara, a mensagem? É, cara, não vi essa mensagem de personagens dela aqui não que tinha, mano, disse que foi adicionada, porém eu não vi isso aqui, beleza? Enfim, vamos voltar pra lá de novo, né, porque tem outras coisas que a gente precisa falar aqui Outra coisa aqui sobre o Arlen, né, cara, a gente voltou pra cá, é que basicamente ele causa 10 de dano aqui agora em vez de 30 E o tempo de espera, no caso, que foi reduzido de 5 pra 2 segundos aí, beleza? O tempo de espera, né, de ataque dele aqui no caso, né, foi diminuindo de 5 para 2 segundos, beleza? Então, dificulta um pouquinho mais aqui, cara E, bom, outra coisa aqui sobre o Arlen é que quando você mata ele, né, ou quando ele morre, no caso, você consegue obter um bloco de Skook Catalistic, ok, beleza? Então, eu vou dar aqui um barra... barra kill, né, então, barra kill, arroba aí, né, todas as entidades E, como vocês podem perceber, eu dropo aqui, no caso, um bloco de Skook Catalistic, ok, beleza? Então, eu vou vir aqui, aqui, ó, Catalizador de Skook, né, que é o Skook Catalistic aqui, ele vai dropar esse bloco quando ele morrer aqui agora Outra coisa também é que agora o Arlen pode estar, assim, distraído, né, com objetos, né, que não são projéteis, né, cara Tipo flechas e coisas assim, beleza? Então, essas são as coisas sobre o nosso querido amigo o Arlen aqui, cara Também tem outras coisas aqui falando aqui sobre os boxes Skook Catalistic, cara Sobre o Bioman de Manga, e, mano, muita coisa mesmo aqui Que basicamente vale muito a pena se vocês estarem vendo a Shangelog que tá na descrição Ou se vocês estarem vendo tudo que mudou completamente aqui, beleza? E agora, outra coisa aqui, no caso, é sobre o modo espectador, né, que como tá na Shangelog, né, foi colocado aqui pra gente aqui agora Aqui, né, na versão oficial da 1.18 Beleza, você pode estar vendo aqui que tá testando de boas, beleza? Vai lembrar que isso aqui é um recurso que ainda tá em desenvolvimento, porém É, já tá presente aqui, né, na beta aqui da versão 1.19, é, beleza? Deixa eu ver se eu consigo, né, controlar isso aqui, né, porque é um pouquinho difícil, né, cara Mas, enfim, então daqui é o modo espectador de boas, como tá na Shangelog, né, tá funcionando Aqui, beleza? Não tá 100%, né, porque não tá renderizando as coisas como deveria renderizar Porém, né, cara, já temos aqui de boas, né, caso você queira estar testando Você já pode estar testando aqui de boas, mano Então, agora, como eu disse pra vocês aqui, tem várias coisas, mano Que na Shangelog, né, falando aqui sobre os blocos Skook Algumas coisas delas, né, sobre o bloco Skook, né, que agora o Skook Catalytic, né, o Skook Chiker Ele tem a mesma resistência a explosões que nem um java, beleza? Então é uma paridade, né, digamos assim Restaura alguns sons relacionados aqui ao bloco Skook, né, que foram removidos por Engame, Né Alguma versão que tinha aí Sobre o bioma de manga, né, cara, a propagação aqui do bioma de manga Não pode ser mais fertilizado indefinidamente, né, de forma indefinida aqui As árvores de manga não crescem mais se a área acima delas estiver obstruída, beleza? E tem muitas outras coisas aqui, né, cara, eu tô falando aqui duas de cada Sobre o Alley, né, cara, agora é possível pegar um item impilhável do Alley e adicioná-lo a uma pilha existente, beleza? O Alley agora tem um novo som de arremesso aqui também Também tem várias coisas aqui sobre os sapos, cara, sobre os blocos de Frog Light Frog Spawn aí, beleza? O Spawn de Frogs aí, beleza? Chegabilidade, paridade de baunilha, né? Temos aqui três, né, cara, interessantes que vale a pena falar aqui Os Skulkers agora são imunes a fogo Os Skulkers agora permanecem na posição vertical em veículos Os Skulkers não falham mais em geral Quando há outro Skulkers no eixo Y e X negativo relativo aqui, beleza? Também tem muitas outras coisas aqui que vocês podem estar vendo na XGlog Que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então, pessoal, esse aqui foi aberto de enumeração 0.19.0.27, beleza? Espero que vocês tenham gostado, né, galera? Lembrando que se gostou, deixa o seu likezinho embaixo que é importante Se inscreva no seu canal, né, cara, se você é novo por aqui Ative o sininho para não perder o meu vídeo novo E compartilhe com seus amigos, beleza? Para aqueles que sabem dessa versão beta que saiu hoje, né? Aqui para a gente, com várias mudanças, aqui, beleza? E também com o novo disco de música, né? Que vocês viram aí, cara Então, o link da XGlog está na descrição E, se você não viu os últimos vídeos, passam o fim desse vídeo até para vocês, beleza? E é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, ó Fui! E aí